A porta de um currar, não me pedi 120, porque as vagas não custaram Eu vou te falar uma coisa, cê não vai acreditar Eu andei do Zeta Ceba, no Lombo do Firiá Um capim bicho pequeno, danado pra caminhar E ali tá o Alex, do outro tá o Alain Os dois cantam tá bonito, e dos dois eu já sou fã Vamos gravar o DVD, no fundo do meu pintado Vamos fazer moda bonita, vamos o povo impressionar O povo compra CD, o ônibus você vai dar Eu vou investir o dinheiro, me dá pra estourar